Ai! Segura, segura que a trata tá boa. Cid Moraes compartilhou a live. Não sei se tem outra sniper, parece que sim. Ela desceu. Ah! Que resposta! Fernando Tito Lisboa, compartilhou a live. Agora que pode ter cara a costa, hein? Bora, avançar, avançar pra negativa aqui. José Paulo Santos, cobertura, compartilhou a live. Fernando Tito Lisboa, na minha direita. Emanuel Jesus compartilhou a live. Ficar pra comer aqui atrás, aqui embaixo, ó. Jesus Pranto Moreno compartilhou a live. Jesus Pranto Moreno compartilhou a live. Curar. Tem mais cara aqui. Eu acho que é uma máquina, isso aí. Uh! É GG, meus bravos. O Slam Rodrigues enviou 75 estrelas. Obrigado, velho. É GG, mano. Valeu. Teve aqui também. Teve mais, hein? Teve mais estrelinhas, se eu não me engano. Não teve mais estrelinhas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá muito brabo. Foi... Deixa eu ver. Ah, seis minutos. Isaac, Fabinho. O Wesley. Obrigado, Léo Romos. O Will Hoffman. Galera que tá compartilhando firme aí, ó. William Renatinha. William Renatinha Alves compartilhou a live. GG, ó. Nossa missão tá aqui embaixo, galera. Obrigado, William Renatinha. Obrigado a todos que estão compartilhando. Boa, Tony. Bora, Fernanda. Agora vambora, hein, galera. O Will Hoffman compartilhou a live. Você tá atravessando uma ponte perigosa. Tem uns caras vindo lá. Tem um drone na minha esquerda. Ih, são vários drones, velho. Leandro nos compartilhou a live. Valeu, Léo. Pode vir carro dali, hein. Pode vir carro dali, hein. Não tem. Márcio Cruz compartilhou a live. Diego Martins compartilhou a live. Espera aqui. Vamos caçar, eu vou atrás dele. Maldeão Camara compartilhou a live. Volta, 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 volta. Que o Tom Cabral compartilhou a live. Iniciando o protocolo de busca. Investigando. Antônio Marcos compartilhou a live. Nossa. Ele não me viu, eu não vi ele. Tava ouvindo aqui na minha direita. Alexandre Souza de Jesus compartilhou a live. E aí, maluco? Fala pra mim uma coisa. Geraldo digitando no chat. Geraldo digitando no chat. Hoje eu tô mudo, hein. Cadê? Cadê? Se liga, irmão. Me passa essa informação logo. Porque eu vou atrás dele. Me passa. Cadê? Não, eu venho alocado. Compartilhou a live. Eu te falei tudo. Não me deixa embora. Vou deixar nada. Cadê ele? Me conta mais sobre isso. Agora. Eu só tenho essas informações. Por favor, não me mata. O que tá escondendo de mim? Cadê, baiano? É isso, então? Então é isso, meu bravo. Toma. Olha a pedra. Olha a pedra. Compartilhou a live. Olha a pedra. Agora tá funcionando direito, hein. Consegui resolver isso. Cadê, baiano? Bora, vambora, hein. A gente vai vir pra cá. E tem missão lá em cima também pra fazer, galera. Essa ilha tá repleta de missões. Me encarar aqui na minha direita. Opa, já vem dali, ó. Na testa. Tá achando que vai me ver? Tá achando que vai me ver? Tá achando que vai me encontrar-me? Duvido-me. Bora, João Vitor. Pedrada, bora, João. Bora, Roberto. Jeffrey Vizaire compartilhou a live. É isso aí. Na cara, não. Na cara só dos íntimos. Eita. Não tem. Parece que tem drone na minha esquerda, hein. Parece que pode ser aquele drone. Denilson Matos compartilhou a live. Aqueles drones que estavam passando. Vamos lá. Você acha que vai me pegar? Então, então, também. Alguns tá aqui em cima, Timão. Vamos atrás deles. Vamos usar o spray. Antidrone que a gente é desse. A gente vai atrás deles agora. Tira o silenciador. É mais de um, hein. Nossa, sempre eles. Onde vocês estão? Eu acho que tem um sniper costas. Eu posso estar correndo um risco muito grande. Vai morrer, filha da puta. Que isso? Não me xinga, não, irmão. Alguém mata esse filho da puta. Mexeu com a minha mão. Não, achei ele. No ombro. Paulo Rodrigues compartilhou a live. Você tá doido? Bora, Carolina e Nunes. Como é que você tá, brava? E aí, Elan? Bora. Que isso, Manoel. Humilde, Manoel. Eu acho que aqui não tem nada demais. Porque senão os caras poderiam ter vindo na minha direção. Vamos nos manter firmes e fortes. Lá a gente vai invadir daqui a pouco. E tem uma base aqui embaixo da gente. Que a gente vai invadir estrategicamente. O que seria estrategicamente? Vamos na base da sniper trabalhar em cima do rush. Vamos tentar não entrar em muito conflito. Porque os caras estão fortemente armados. Beleza? Segura. João Vitor Silva Moura compartilhou a live. Obrigado, João Vitor Silva Moura. Geral compartilhando. Eu quero ver todo mundo digitando exclamação 75 no chat. Pra tentar dropar a estrelinha. Geral digitando exclamação BR. Luiz Eduardo compartilhou a live. Pra botar o nome do jogo no chat também. E geral digitando exclamação notifaz. São as três exclamações obrigatórias de vocês hoje. Você tá doido? E o GG que não pode faltar, né? GG usada. Quero ver quem vai representar hoje nesses três exclamações. Isso aí. Manuel Arraes compartilhou a live. Obrigado, Manuel Arraes. Tamo junto, meu bravo. Bora. Javier. Tamo junto, irmão. Bora, Breno. Ainda consigo ver os comentários de vocês. Não consigo mandar alô. Alô, Edson. Compartilhou a live. E aí, Luan. Salve. Vamos descer aqui na moral. Vamos chegando já, hein? Será que a gente precisa encher de água? Precisa. Vamos colocar uma aguinha pra gente aqui. Tá bonito o gráfico, não tá? Você tá doido? Andréia de Maria compartilhou a live. Lógico que o jogo tem o limite dele. Se desse pra colocar mais, entrava mais gráfico aí. Mas o jogo tem o limite dele. Cara. Os caras estão ali embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vou trabalhar em cima de uma moita. Aqui tá ótimo. É agora, Timão. Visão a gente tem. Vou tentar usar o Bruno primeiro. Quisemos achar os snipers primeiro do lugar. Bruna Ferreira enviou dez estrelas. Boa, Bruna Brava. Gráfico melhor que meus olhos, KKK. Beleza, Bruninha. Galera. Pô, testei o metrô Êxodos. O Enfo Moraes compartilhou a live. No Ray Tracing. Tá lindo, hein? Eu acho que eu vou trazer pra vocês em breve. Metrô Êxodos. Quem nunca viu o metrô? Beleza. Vocês vão entender, né? Quem vê o metrô todo dia e quem nunca viu o metrô? Comenta aí. Tá, eu não tô vendo sniper, véi. É impressão minha, não tem sniper. Vou trabalhar em cima dos caras só, então. Tipo assim, na testa. Deu pra ver daquilo melada descendo, viu? Quem viu? Eu vi. Trabalho em cima deles. Não vejo o cara lá. Cara. Peguei mais um. Vamos trabalhar em cima dos sozinhos, hein? Esse aqui tá sozinho na baritinha. Esse aqui tá só... Nossa, ele levou na costela. Viu a mãozinha dele? Quem nunca viu o metrô? É um dos jogos que eu vou trazer, hein? Eu vou focar bastante em jogos do PC. Eu tava querendo trazer o The Last of Us. Mas eu vou dar uma adiadinha de leve nele. Tem uns caras conversando aqui embaixo de mim que eu tô agoniado. Doido pra conhecer o menino. E como eu não tô vendo ninguém aqui, tô vendo dois caras lá, mas é complicado a gente atirar nesses dois agora. Eu acho que eles encontraram alguém, viu? Tem movimentos, silêncio. Bom, não tô vendo ninguém na minha vista. Eu vou começar a invadir, Timão. É isso. Pegar a pistola. Um cara vindo pra cá, na minha esquerda. Não vi eles. Ai. Eu usei meu drone. Eu usei meu spray. Esse drone me dedurou. O drone me dedurou muito. O drone compartilhou a live. Missão do drone iniciada. Mais um drone vindo. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Certo. Correio, correio. Cadê você? Meu Deus. Os danos são boas em cima de mim, velho. Matheus Rodrigues enviou dez estrelas. Ai, ai. Ai, ai. Aprocura. Dei vinho. Compartilhou a live. É, muito cara. Cuidado o drone. Obrigado, Dei vinho. Estava meio cheio. Achei o nome. Quatro, três. Quatro, três. Não, não, não. Mantenha o foco, mata os caras. Isso! Como é que você não levou esse tiro, meu amigo? Ai, meu papai. Ai, 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 que não dá de mim. Respira, que bagulho tá doido. Christian Lalette enviou 75 estrelas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama. Amém, meu bravo. Tô machucado, Timão. Tô machucado. Caramba, que treta, hein? Quem tá curtindo a treta, manda um coração aí no chat. Agora vamos diversificar. Só quem tá curtindo a treta. Não tem. Tá vindo aqui, ó. Quase que eu peguei você também. Tira o sensador. Não tem pra cá. Onde é vocês? Nilfredson Ferreira compartilhou a live. Opa, ele tá vindo aqui. Atira nesse sapato. Atira neles. Anderson Ribeiro Ribeiro. O que eu fiz? 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 Um explosão, ué. Vamos salvar o cara aqui. Missão da demissão cumprida. Tá safe, meu bravo. Seja bem-vindo à realidade À sua vida de novo Isso aqui a gente precisa hackear um computador Aqui em cima, galera Vamos já tirar porque eu acho que a gente vai ter que defender o recinto, hein A gente vai ter que defender o recinto Você tá doido? Mano, galera Eu tô muito feliz hoje por estar Por ter, né A gente ter conseguido mais duas conquistas E por estar trazendo Mais qualidade pra vocês, mano Muito, muito feliz Muito feliz mesmo Cada vez que eu consigo aumentar A qualidade pra vocês Eu fico mais feliz Com o que eu faço Que é gratificante Mantém Ela tá aqui Será que você tá aqui mesmo? Tá aqui, olha lá, safada Isso, um bumu, então Foi de vez, galera Mano, ó Acho que o PC tá aqui em cima, galera Vamos ver Não Vai embaixo Matheus Rodrigues enviou dez estrelas Jogar muito Sou muito fã GG, meu brabo GG, velho O jogo, de repente, ficou mudo Mas é normal Pronto Safe no safe Safe no safe Obrigado, Matheus Rodrigues Pelas estrelas, meu brabo Daqui a gente vai direto pra outra base Vamos pegar esse túnel até o final Ou melhor Já bolei uma estratégia Essa base que a gente vai Ela é um porto Que tem aeroporto Entre aspas Um porto com aeroporto E... Dá pra gente ir de barco A gente chega por trás, tá ligado? Casa boa Eu vou tentar Pode ser que a gente fique um pouco mais longe Trabalha a sniper Depois vai pra cima E depois A gente pega o avião Pra ruxar a outra base Que a gente precisa ruxar, entendeu? GG Só quem curtiu, hein? Vocês tão sentindo diferença, galera? No jogo? Entra aí, entra no bot, entra Bora, Pedrão Sério, Devinho? Que massa Bora de barco, hein? Eu perdi Olha, Daniela Ah, nossa, Pedrão Top, mano Ali tem uns caras, sabia? Não, não são o nosso foco O nosso foco é aqui, ó Essa base Ih, a gente pode fazer um ruxo totalmente diferente agora Não vale a pena ir pra aquele pé da esquerda ali Que não for aberto, tá vendo? Mas eu posso encostar o barco aqui André Freitas Compartilha o live Vamos chegar na moral, ó Vamos chegar na moral, ó Cinei, velho Essa base A gente vai invadir, galera Tem um cara aqui Parece que tem um cara ali dentro Os caras tão muito aqui dentro, sabe? Tem muito cara aqui dentro Tem um cara aqui fora, ó A missão é Provavelmente hackear ou destruir o drone Tá bom? É, pelo visto como tem um PC e tem um cientista A gente vai ter que hackear o drone Tem uma máquina desse lado Vamos trabalhar nessa base aqui Primeiro, nessa direita Daqui a pouco a gente vai pro outro lado Tem muito cara nessa base Então a gente tem que ficar muito ligado Entendeu? O barco a gente já deixou aqui Tá no esquema Deixa eu ver se eu acho ele de novo Vai em cima, na direita Tem que levantar aqui, mano Dispara o ouvido Opa, tem um cara aqui Vou ver o meu tiro de novo Lucas Bustos enviou 75 estrelas Mora, Lucas Obrigado, mano Exclamação 75, geral Nesse momento, Timão Tá dropando, hein Manda sem parar Manda sem parar que uma hora dropa Tá, alerta de explosão Os caras já estão ligados Ele já sabe quem é assim Já estão procurando Dá a cara, tá? Estamos aqui, pessoal Atenção Movimentação inimiga na área Atenção 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 Felipe Souza e a Silva Compartilhou a live Caraca, eu consegui vir pro Parece até que adivinhei, velho Que time helicóptero vindo Não, não é legal Ele tá doido Os caras não sabem de mim ainda Só o helicóptero me viu Ele não era de reforço Eu vou ver se eles pediram reforço Eu não sei Mas eu acho que se eu subir aqui Eu vou me quebrar Ver se eu subir pela ponte Não dá Não dá Que dá Eu acho que dá Não, não dá Que dá Só que o problema é que aqui Não tem caminho Vitor Dias enviou 20 estrelas 20 o brabo GG brabo Tamo junto Invadir É o jeito Obrigado, meu brabo O cara não me viu Também não me viu Caraca, que sorte é minha Não tão me vendo não? Ih, tá bugado Parece Ih, bugou, velho Eu acho Bugou, mano Olha isso Ah, vou fazer o seguinte Vou usar esse aqui Eu sumo para eles Vamos ver se agora eles me veem de novo Vamos ver se eles conseguem me ver de novo agora Agora sim Nossa, fui parar dentro da caixa Vitória Melo compartilhou a live Não vejo esse cara Obrigado, Vitória Melo Obrigado, Lucas Tamquian Não vejo esse cara Talvez vem Vendramini compartilhou a live Tô indo com tudo Meu Deus Ronald Begobinho enviou 35 estrelas Obrigado, Ronald GG brabo Nossa, esse tiro foi massa, hein? Eu vou seguir caminho Até me inspirei Até me inspirei Vai dar um Desperta aqui Uma roupa Mata um Mata um O que eu vou matar? Eu não Dê-me a chave Desperta aqui Não tem Mano, meu Deus Éricdo, não tem Éricdo Éricdo Não tem é uma cortina preta o senhor passou direto lindão já era ah sou seu amigo não o cara me procurando aqui velho só vi o flash da arma só vi o flash da arma será que alguém vai vir vamos ver é eu vou ter que defender essa base mano tô ferrado não sei onde eu fico agora eu não posso deixar de destruir o drone vou ficar aqui que Deus quiser pegar o ar porque do nada abafou e tá frio pra caramba mas meu Deus nossa é muito cara nossa você vira essa flash bang você vira essa flash bang em minha cara nossa o carro vindo mano e chama bangara putz seu leito Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, joguei errado. Obrigado, Edipo. Meu Deus, acabou minha munição, velho. Uou, missão com o Kloé, você tá doido, Timão? Pegar a munição dos caras, né? Que o bagulho aqui foi insano, mano. Um, dois, se liga, um, dois, três, quatro, cinco carros ruxando na gente. Cinco carros de cada um com cinco caras, eu acho, ou quatro caras. Bora, Thiago. Qual o melhor? Gol Shui com o Breakpoint ou o Wildlands? Cara, não tem, na verdade não tem melhor. Eu só destacaria o Breakpoint, né? Por ser um jogo mais atual e ter uma mecânica de gameplay mais avançada. Se o Wildlands tivesse a mecânica de gameplay do Breakpoint, o Wildlands provavelmente daria um banho, um banho no Breakpoint. Eu prefiro, na minha opinião, uma dinâmica... A dinâmica... Uou! Uou! Conseguiu, velho! Vocês viram essa decolagem? Não é possível. Eu imaginava que ia bater. Vamos sair da vida agora e pular na próxima base, se liga. A próxima base, ela está presente aqui. Não, aqui não é uma base. Vamos ver se a gente tem mais alguma base para rushar. Tem aqui, ó. Daqui. A gente vai pular de paraquedas numa torre aqui e trabalhar de snipe em cima dos caras. E depois a gente faz a linha. Sim, calando. A exclusividade do Face. A minha voz já está alta, né? Só a minha voz do lado. Vamos fazer uma pequena tour agora pela ilha. Vamos chegar, hein? Eita, pô! Quer baixar o avião por causa do nosso aviso. Bora, irmão. Bora, Fernando. Bora, Fernando. Bora, Taininho. Grava. Os famosos 75 saíram. Vamos bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês comentaram que é a primeira vez que eu saio de avião sem quebrar tudo. É que ela tem lá, Timão. Vamos subir. Vamos ver onde o avião está formação. Não estou entendendo por que ele está formação. Vou pegar o de tudo, mas eu vou ser atingido por aquele avião. Olha o míssel indo. Olha o míssel indo. Chegou lá. Nossa, mano. Caraca, que aventura isso. Chegamos no nosso objetivo. Emoji da palminha agora que mereceu. Essa foi bonita, essa cena. A gente já viu um pulando de paraquedas, sendo que um míssel estava chegando. E a gente agora vai ruxar uma base na base da snipada. Mano, tem um drone aqui. Mano, eu vou trabalhar em cima dele primeiro no dronezinho também, né? Essa é a gente onde estão os snipers. Operador de rádio, isso aqui é importante levar. Até marcar ele, né? Isso marca só no meu mapinha, mas mexe, não auxilia bastante. Não tem sniper aqui. Nossa, tem drone, mano. Terrestre. Tá, um sniper. Galera, eu só tô vendo um sniper. Tem dois drones terrestres e um sniper. São dois. Coral de rádio ali e um sniper aqui, ó. Um sniper no meio. Um sniper no meio, ó. Só que esse sol tá me quebrando, eu vou ter que descer. Aqui, ó. Sniper Temos três caras só ali Romário Correa compartilhou a live Mais um obrigado Romário São dois drones, não sei um só não Um cara aqui sozinha Se eu atirar nesse drone agora vai complicar pra gente Tem um drone embaixo de mim O outro Sniper tava pra esquerda, não era, Timão? Aqui Cara, esse drone morreu Esse drone explodiu Longe de todos Ele explodiu numa área que eu tinha acabado de levar os caras Então com a letra aí, você com a gente Obrigado Luan, Cláudia O Sniper que a gente precisa pegar tá Pra cá, galera Não vou ter como pegar aqui O que a gente vai fazer? Freita Freita, Sérgio enviou 30 estrelas Salve, GG Bora, Freita Como é que você tá, mano? Salve, velho Obrigado pelas estrelinhas GG grandão GG grandão Obrigado a todos que estão deixando a reação na live Já chegamos a mil Isso auxilia bastante a dropar estrelinha A mais gente chegar na live também Vocês são bravos, mano Não vejo ela, Drano Michael Gomes compartilhou a live Para eles ouviram de espera Quero que a casa Quero que o movimento A hora de parar Cuidado Atividade Primeiro Bora me entrar em cheiro Vai logo, aparece, aê Trabalhar com cautela em cima deles Só que se eu for pra cá Eu não vou ter como Subir de volta Caraca, velho Que bagulho doido Eu só posso entrar por ali Ou por cima É o seu jeito Vou ter que peitar os caras, velho Não tem como Que tem dois donos Na minha cola Merda Nossa, tá difícil aqui Nossa Meu Deus Acabei de ser enxotado, Timão Ah, meu Deus O cara dá 12, velho Meu Deus Ele jogou uma bomba Morreu Ele jogou uma bomba, velho Deixa eu ver Acabou, me causou dano A bomba dele me matou Ai, que pedra Agora, agora Agora é o seguinte Não tem estratégia Obrigado, Chris Não tem estratégia, Timão É chegar Vou levar o máximo de cara Que eu consegui Sem alarmar E fazer a boa É o jeito São dois drones bravos Ou eu consigo focar nesses caras Ele tá de costas Você tá me vendo Meu Deus É a missão da live Vou falar um tempo Pra eles aqui Me ouviram Me ouviram O drone já me ouviram Ei, ei Divemigo, Zé Não tem um sniper aqui Tentou me acertar agora Putz, aqui é pra Jones Ferrado, mano Você tá vindo Fecha Tô cara em cima de mim também Ah, morri Ah Morri, morri, morri Morri, morri Morri, morri Morri, velho Falando que essa é a missão da live Meu Deus Curtiu o drone Vai na hora da treta Sim, mas não adianta O drone me detecta Independente de qualquer coisa Mesmo que eu esteja silenciado O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que pegar os caras lá de cima Ah, o único meio de levar essa base É levando os drones lá de cima Galera Não posso entrar Não posso Deixar eles subirem Acabar com eles A estratégia é essa Vai ter que ser lá de cima Bebe mais água, hein, bebe? Bebe Peguei um sniper já Tem um sniper central Não tô vendo o central Provavelmente foi ele que levou É que eles lançam um míssel aqui Onde é? Onde é? Onde é? Pioz Não, não, não. um cara aqui me morando sem gritar sai daqui rápido é audição mano se eu não ouvi já era que não tem marcação no chão não eu quero saber agora onde está a máquina não cai não, não cai não, não cai não, obrigado Carlos ele me acelera, atirou em mim aqui velho acabou a ideia para vocês velho ai tem mais um mano rapaz, o bagulho está doido hein acabou a missão ai sai de novo ai sai de novo ai acabou a munição também das da não GG destruímos um mas o pior é o seguinte, aqui não tem vai ter que fazer um rush agora um rush agora mas de uma maneira que eu gosto muito essa daqui é não 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 Tem que ter cara ativa aí. Pedro Mendoza compartilhou a live. Olá, Rangel. Obrigado, Pedro, por compartilhar. Nossa senhora. Lucas Silva compartilhou a live. Agora eu quero ver quem tá curtindo a treta. Digita, joga trevinho no chat. Acabei de zicar, amigo. Nossa senhora. Acabei de zicar, galera. Nossa, eu fui encurralado. Que sacanagem. Tinha um cara aqui. Um na direita. Já tava levando tiro. E outro aqui. Acabei de zicar, amigo. Olha a pedra. Aí o Cleiton rasta. Ainda dá uma ironizada. Na situação. Pra ficar mais bonito. Caraca, eu falei que é a missão da live, hein? A missão da live é essa, galera. Que tá doido, velho. São dois malfas. E dois drones. Conhece. Vou acabar com o Malphs, vou trabalhar em cima da granada. Angel Castro compartilhou a live. Um sniper aqui E no olho dele, galera, mano, não são dois, são três, ó, ó lá, dois lá e um aqui, ó, caraca, tô muito ferrado Agora que eu percebi que são três drones, galera Trabalhar em cima desse negócio aqui Eles tão me quebrando demais isso aqui, velho, tá minando minha movimentação Quase que eu travo minha língua Não cai, não cai, não cai, você já viu isso? É não Todo mundo se movimentando pra me buscar Rafael Rafael Salles compartilhou a live Meus amores Meu Rafael Quase me viram Aline Andrade, braço, compartilhou a live Caceta, que missão braba E aí 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 Minha arma não recarrega mais eu acabei de gastar munição se não que eu tô sem munição Não consigo ver assim O que você faria nesse caso aqui galera Não dá pra pular velho Se eu pular lá eu me mato Os caras são muitos Acho que a gente veio sapado Ai Ai Não quero saber onde estão essas Tem uma Não é Tem uma ali na esquerda Sem visão dela Caraca Pior que eu não tenho visão dessa última Ah A arma não quer dizer nada não mano É só estética É A diferença não Eu acho É E aí 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 É difícil hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí a merda ele me acertou de 12 deslizando 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 porra era mal mano o cara mal caraca essa missão tá osso mas eu vou conseguir nós vamos vamos conseguir dita aí vamos conseguir vamos conseguir a partir deste momento sabe o que que tá diferenciando nessa missão é o fato é o problema tá sendo a munição e atrapalhando a missão é que o fato o amor e mudar um pouco estratégia lucas lopes compartilhou a live eu vou sentar aqui que eu vou trabalhar em cima deles eu tenho spray e não tenho medo de usá-lo e se eu só botar eles que o que tá mais me quebrando é essas máquinas e aí e aí e aí o cara aqui dentro e aí e aí e aí e aí eu não fiz nada e a máquina já me ouviu velho eu tô mal, eu tô com a maior munição nessa bagagem ai, bad atirei sem silenciador tem um momento de dois, peraí puta, que susto, bad não, ele vai matar, eu já vou morrer agora pelo amor de deus ai, eu não tenho mais nada velho, que merda porra, que merda 1, 2, 0, vem, agora eu vou passar dessa missão ou não me chamo, Zero TNT Games 1, 2, 0, vem, agora eu vou passar deixa eu ver vou me reforçar aqui velho 1, 2, 0, vem não, eu vou passar não, eu vou passar não, eu vou passar não, eu vou passar Não, 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 não. Não tem sniper pra direita, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Passei por isso porque eu quis. Caramba. Que isso? Vamos então. Meu Deus, tem mais um. Ih, aí tu me quebra, hein? Aí tu trabalhou minha mente agora. Caramba. Caramba. Tu trabalhou minha mente. Nossa, eu não achei você. Nossa. Mais uma tu explode isso aqui, eu morro. Pera aí. Bom. Eu quero ver. Eu quero ver. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Tá anoitecendo. GG. Chuva de GG, bravo. Você tá doido. Vamos lá pro Bivac agora. maluco, 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 maluco. Isso foi treta. Tem três missões pra fazer. Tem uma base aqui pra gente ruxar também. Localizar o caminhão. E é isso. A gente vai agora. Rapaz, hein? Rapaz. Geral digita aí. Geral mesmo. Geral digita no chat. Disclamação BR. Disclamação BR. Nem parece que eu aprovei hoje na autoescola, né, mano? Nem parece que eu acabei de passar na autoescola. Não parece, juro. Que não parece. Os caras aqui devem ter munição, velho. Vamos pegar eles. Matheus Carvalho compartilhou a live. Eu acho que é munição pra pegar munição. Mata todo mundo. Ai, 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 ai. Eu preciso de cobertura. Segura essa. Ai, 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 ai. Gastar munição pra pegar munição. É. Não, vamos no bivac. Lá no bivac eu vou dar uma abastecida. Esse carro aqui. Vamos nele mesmo. Rapaz. Onde eu tenho que ir? Pra trilha da esquerda. Eu vou chegar lá. Vamos lá no turno, né? Vamos lá no turno, né? Vou assim. Digitar um pro meu turno, digitar dois pra cima. Vou ligar pra mim no turno. Pro meu não, no turno, pro meu... Pro meu não. Pro meu não. Vou dar. Oi. Vamos lá. Agora eu quero saber de vocês mais uma coisa Quem da live vai ser, eu vou mandar diferente Palavrinha colorida, tá? Pra destacar Quem da live quer o restante Até a gente finalizar a live Modo noturno, jogar a noite Digita A partir deste momento XOXO Quem quer noturno XOXO Xoxo Quem quer normal, digita divertimento Beleza? XOXO Pra quem quer noturno, jogar a noite Quem quer normal, divertimento A partir de agora Vai Detalhe que se for noturno A gente vai colocar roupa caráter Não vai jogar assim Vai jogar caráter De roupa preta É... Óculos noturno E tal, tal, tal E tal, tal, tal Vai de vocês Vai de vocês Enquanto isso eu vou criando aqui o que eu tenho que criar Mais uma cura Vamos criar mais umas flashbangs Granada Tô sem Tá certo Bom, parece que é unânime, né? Unânime Todo mundo quer ver a missão noturna Vamos colocar agora a roupa caráter Pra fazer a missão noturna Vou botar essa daqui Tô pensando em uma roupinha agora massa Pra fazer a missão noturna, tá? Vai ser papum Papum, vamos vestir o cara agora Melhor Vou botar da echelon Essa louva tá ok Essa louva tá ok Só o colete que eu não curti muito Posso usar sim colete também Que vai ficar massa Mochila Essa daqui E preta Todo preto Tudo preto Tudo preto Não tirei a curva, tava preta já Tudo preto E aí, o que vocês acharam da roupinha? Bem ruxosa Com bandeirinha Agora só faltou Né? As armas Arma eu vou mudar também, tá? Arma pra ruxa eu vou colocar diferente Vou botar essa daqui, ó Se liga Vou botar aqui a M4 Que eu uso muito Melhor Como eu vou jogar a noite Eu vou jogar de SMG agora Beleza É isso aí SMG Vou botar aqui uma SMG Pra ficar legal Tiago X Tawani Compartilhou Obrigado Tiagão GG brabo Tem SMG Obrigado mano Pelas estrelas velho P90 Pode ser Vou usar a P90 Eu nunca usei P90 Eu vou usar a P90 Timão P90 Tudo full E Sniper Eu vou usar uma mais silenciosa ainda Que é A L Que é A W M E a W Totalmente noite Já que vocês querem noite Eu vou botar uma parada maneira pra noite Véi Essa é Sniper Cor Vou mudar Tudo preto Obrigado Sandrinha Tamo junto Bravo Agora só vou modificar Essa daqui Supressor Ok A X Estrela Ok Mira Deixa essa mesmo Rajada Ok É isso aí Eu não sei Acho que eu vou usar MP5 Véi Eu vou usar MP5 Gosto muito MP5 Quase não uso MP5 É MP5 Pronto Então vamos lá Nessa Estamos feitos Já Tem a Txu Que é braba Né Ela é quase Uma MP5 Nossa Vai ser ela Tempo pra mirar É isso Tem a luz estendida Mal dá Só que esse mal dá Ele é ruim Vamos botar o outro Tempo pra mirar Ele é ruim na noite É isso Nossa A caráter Levantar A que horas Já são 10 Vai ser agora mesmo Dá não Mano Dá não Ai meu Deus Que que é isso Mano Mas o Esse modo Esse noturno Ficou meio estranho Não Era pra tá verde Não tá Véi Por que que não tá verde Será porque É esse bem que existe Né Esse tom Mas eu não gostei não Pera aí Vou botar isso aqui Cadê aquela braba Que a gente usava antes Lembra Não é essa Era a máscara E era uma parada Aqui Não dá não Mano Porque O algoritmo Ele entende Até O O O O sentido Da frase Que você tá Dizendo Entendeu Ele entende Até o sentido É É galera É galera Vê se melhora O que que vocês acharam Tá melhor Olha que legal Que massa Fechou Vamos dar uma ruxada Aqui em cima Pra ver como é que tá Tem cara Tem cara Tem que ficar olhando Que raiz Merda É que o dois Tá atendido Ele tá morto Alerta Escutem inimigos podem estar na área Está tirando na lua para apagar ela Luiz Paulo Oliveira enviou 174 estrelas O que é isso, Luiz Paulo? Obrigado, mano. Brabo demais Atenção, deixe isso daqui Você não vai se esconder de mim no escuro Não vai se esconder de mim no escuro Você está doido! GG para a primeira base ruxada na noite Gostaram, galera? Que feliz que eu estou por isso Sério mesmo, de verdade Olha, coraçãozinho para vocês agora Chegou a minha vez para fazer emoji Então, quem gostou, manda coraçãozinho para mim Então, também Daquele jeito Vamos procurar uma base para ruxar agora Vou procurar o que eu vou fazer Antes de ruxar qualquer coisa aqui Eu vou entrar numa base Dos Wolves Essas bases dos Wolves são bravas Quartel abandonado dos Wolves aqui Pronto Vou fazer aqui Só para testar como é que é a noite Telecom Silveira compartilhou a live Obrigado, JKS Telecom Lindos Coraçãozinho dos bravos Você está doido? Pior Eu não vou poder sair Com isso Eu acho que não vai dar para sair Ai, 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 ai Que nervoso Nossa, ainda bem que só Queimou, vai Porrada que eu dei na árvore Ai, dá um nervosinho Ai, não explode comigo, não Vamos perder um helicóptero em 3 segundos Caraca, e agora? O que eu vou fazer da minha vida Para ir na base dos Wolves, velho? Sozinho na escuridão Tá, vamos fazer o seguinte, ó Cadê? Missões aqui Vamos fazer essas missões aqui Tá bom? Puxar para a base dos Wolves Eu posso fazer o seguinte também Deixa eu ver aqui Rapidinho A base dos Wolves aqui E tô aqui Vou para lá logo Perdi o helicóptero Era o que a gente ia carregar Nossa, foi muito rápido Que a gente se mudou para lá, hein? Partiu Vamos lá Vamos lá Eu encarajava tudo aí, mano. Nossa, deu ruim. Tem cara aqui. Não, só tem corpo ali. Tem cara pra cá. Não chegando na base, é essa aqui. Esses caras tem drone, velho. Eu vi um disparo. Vamos mudar daqui pra posição. Nada aqui, continuando a busca. Nada aqui, continuando a busca. Tem cara pra lá. Onde ele tá, que ele não tá me vendo. Merda, merda aí. É, vale essa menina. É, vale essa menina. Mais um drone vinho, né? Parada aí. Vamos lá. O que eu tô procurando? Tô procurando a base deles pra sabotar, véi É muito grande Achei Esses três caras aqui O dono não me viu, eu usei spray aquela hora, lembra? Não, ele já teria me detectado Gleice Melo enviou 200 estrelas Gleice Melo enviou 100 estrelas Gleice Melo enviou 100 estrelas Gleice Melo enviou 100 estrelas Gleice Melo enviou 50 estrelas Gleice Melo enviou 50 estrelas Gleice Melo enviou 30 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 estrelas Ah, não era que eu desliguei tudo. Morreu, 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 morreu. Pode ter certeza que eu morri. Vitor Costa enviou 75 estrelas. Ô Vitor, brabo. Geraldi, exclamação 75 também pra dropar. Tá dropando, Vitor dropou, hein. Enche o chat de exclamação 75. Lembra pro Facebook que você quer dropar também. Toma. Mas ficou totalmente escuro, tá vendo? Manobrando pra atacar. Putz, olha esse. Que da mãe. Tem bem mais um sniper, velho. Ih, acho que deu ruim pra mim, galera. Alguém me disse que eu morri. Tem que trabalhar o termal agora, hein. Tô indo pra uma posição protegida. Eu vou tentar sair daqui, mas vai ser bem difícil. Eu vou tentar sair daqui, mas... Tô indo pra ir pra lá. Tô indo pra lá. Vai virar aqui. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Tem que chegar. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Vamos, vamos lá. Estou localizando. Estou localizando. E aí, Sniper. Nossa, levei uma no coco, hein? Sim, sim, devem ter acabes. Ayo, 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 ayo. E aí, sim? que treta foi essa galera mais uma vez obrigado galera que tá droppando a estrelinha obrigado de verdade chegamos a 444 compartilhamentos obrigado a todos que compartilharam também e principalmente principalmente guardes pela participação de vocês no chat de todos os seguidores que estão presentes no chat aí ó e aí que sacanagem nossa pedindo essa mira noite tá boa mano como o celular forte nos denuncia guilherme baptista enviou 200 estrelas oi guilherme gg bravo tamo junto mano obrigado pelas estrelinhas e aí 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 o Eu acho que tem um sniper ainda, velho, boa Guilherme Batista, eu acho que tem um sniper ainda, não é, daqui Bora sim, meus brabos, GG GGzada Como é que tá o céu? Obrigado, Luna, braba demais, Luna Vamos junto, braba Agora a gente vai pegar um helicóptero e vai pra lá pra cima Vou fazer mais uma base, tá? Mais uma base dos wolves pra gente fechar com chave de ouro essa live maravilhosa, beleza? Amanhã de manhã, excepcionalmente, eu não tô em live Então eu vou dar uma relaxada porque hoje não parei Hoje não parei Aí a partir de, depois da manhã, no caso, eu já começo a fazer a live de manhã sempre que der quando eu falo com vocês, tá? Agora a gente tá sem a babá, a babá foi embora Então vai ser o rapazinho realizando de novo, tá bom? Vou pôr a carteira, bate a Alice, bate a Alice de novo, você viu? Aí eu quero e tu, velho Cê tá doido Seguinte, ó, vamos pra Pra uma base bem sinistra dos wolves aqui, ó, deixa eu ver Uma base bem massa Aqui não vale a pena porque tem que entrar lá no negocinho, fica um corredor, aí é mais fácil Eu acho, cara Nem ali Mateus Gomes enviou setenta e cinco estrelas Boa, Mateusão, tamo junto, mano Brabo demais Aqui tem uma base maneira dos ovos, ó Deixa eu ver aqui, Mateus Caraca, cadê, velho? Que tava aqui? Acho que é essa daqui, ó Posto avançado Onde eu vou? Vou pegar um bivac logo aqui Tá indo rapidinho? Ajuda Boa, Dona, é isso aí, Braba É isso aí, gostei de ver, hein Gostei de ver, Braba Nome do jogo Ghost Recon Breakpoint Você pode digitar a exclamação BR no chat que você consegue ver o nome certinho, tá bom? Qual o dia que tem live de robôs em guerra? Cara, eu vou fazer amanhã Fechou? Amanhã a live vai ser do Detroit, então Não faço do Detroit, Braba O cara aqui do meu lado Juninho, o Souza enviou 25 estrelas O cara ali velho Obrigado, Juninho, brabo A gente tem munição Carro de voado, Bernini, compartilhou a live Com certeza Eu tirei na voa de novo, não, né? Tem uma parada sinistra de iluminação aqui Caraca, matamos o Patterson Que viagem, o Patterson mandeirinho São três caras ali velho Não chegou lá Não distrai não, velho Atenção, tem inimigos aqui na área Matheus Gomes, compartilhou a live Tontado, tontado Eles estão aqui Copiado Busquem, busquem abrigo Caraca, é muita desvantagem para os caras velho Não aguentem Ele não ganhou em nada A gente tem que ir Peraí A gente saiu aqui A gente vai aqui, ó Nesse posto avançado aqui o que que é gritante ele segue normal até onde eu sei pedra-mola só um pedra-mola caraca que mergulho pegando carro nesse jogo é dos wolves? é mesmo? é dos wolves isso aqui o posto está avançado eu vou chegar lá, não sei a nossa base toda a base dos ovos tem drone que pretinha boa então eles tem lanterna de emergência também né luminária aí eu não sei se dá lanterna de iluminar essas paradas vamos ver é, sniper não dá pra trabalhar em cima deles agora até que dá o problema é isso aí dá um tiro de inap que acontece não dá um tiro de inap Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 gente, vou falar de verdade mesmo a gente só tem nossos seguidores mano, pela gente, eu e ela então toda a participação de vocês é bem-vinda e sabem como funciona a nossa plataforma, então participem velho, não deixem de participar que essa participação de vocês seja com estrelinha compartilhamento, like, participação vocês fazendo amizade é o que nos trouxe até aqui beleza papo reto, não é brincadeira não não é demagogia não, tá não é demagogia não cada um fez sua parte e e não doeu pra ninguém porque foi pouca coisa pra cada um, tá ligado, um like que é um like, que é um comentário né Valdir então tipo a soma dos quadrados dos catetos de igual, não entendeu é só a soma obrigado eu não vou continuar falando aqui senão eu acabo chorando aí aí prolonga mas é isso continuem continuem sendo esses seguidores maravilhosos que vocês são e eu darei meu máximo daqui pra trazer sempre o melhor pra vocês tá eu digo mais se vocês sentirem falta de qualquer coisa pô Zera, tá faltando isso eu acho que você deveria mudar um pouco nisso cara eu sou um livro aberto vai lá no instagram manda um directzão lá brabo se quiser também postar alguma coisa nas histórias e me marcar pode mandar que eu aceito o Eglas Santos enviou 75 estrelas o Eglas obrigado irmão obrigado a todas as estrelas porque eu falo assim eu sou um livro aberto livro aberto aberto livro aberto até até amanhecendo tô falando pra caramba já tá até amanhecendo então se quiser dar um feedback pô Zera traz um jogo eu gostaria de te ver jogando esse jogo ou faz isso tenta trazer no horário ou Zera pô desculpa não tô podendo assistir mas eu tô sempre presente deixa o like até isso pra mostrar que você tá sempre ali beleza mas eu quero vocês sempre podendo assistir né tá doido fazer a missão do exterminador cara eu vou te falar eu tô preguiçoso pra fazer essa missão do exterminador porque eu não sei como é que eu faço com aquela arma qual é a arma que pega manda alô lá então Davi dá uma dica lá como é que eu pego a arma pra matar o pra ir atrás do exterminador porque a primeira vez que eu joguei comecei uma live com ele eu fiquei traumatizado nunca mais joguei aquele modo lá é isso aí vitor tamo junto mano é isso aí Dery tamo junto GG Brabos ó eu vou nessa cara meia noite seis já vou dar uma descansada aqui eu vou fazer o mateuzinho dormir raposinha segurou ele pedi pra segurar ele até agora poder fazer ele dormir ele sempre fica também tá bom bom descansa a todos tenha uma noite maravilhosa e eu vou nessa tá brigadão mais uma vez viu amanhã a gente vai jogar o Detroit pra galera que tá querendo muito também e tamo junto fui sentado um abraço mais uma vez brigado viu tamo junto tchau 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 Obrigado.